Até que ponto o caos na segurança pública do Rio tem a ver com a corrupção nas polícias? O interventor, o general Walter Souza Braga Neto, planeja apertar o cerco a oficiais da PM responsáveis por batalhões que têm casos de irregularidades. Eles podem ser, inclusive, trocados se não entregarem os resultados esperados. E mais, setores da segurança estadual, como logística, administração e finanças, além do planejamento e as operações, vão passar por uma espécie de auditoria. As estratégias que vêm sendo delineadas pelo interventor, que oficialmente não detalha quais metas pretende atingir, devem se desenrolar pelos próximos meses. Aliás, a intervenção vai até 31 de dezembro. Braga Neto quer fortalecer as corregedorias para combater a corrupção policial. E dentro de um ano, vamos ver se alguma promessa saiu do papel. Jogal к